E aí galera? O irmão não chegou? É só nós né? Acho que não Essa piada de esquecer do irmão machuca viu? Hehehe Seriam todos bem vindo para o copilário dos irmãos? Aqui só está os vídeos bravos viu? Os vídeos bravos mesmo e ao contrário de alguns a gente não esquece né? É certo então já deixa o like, compartilha e se inscreva E não esquece de ativar o sininho da notificação Porque aí sai o vídeo e o mundo esquece de ver E esquecer você entende né? Por que será né? E segue no Instagram também, vocês esquecem de fazer isso Ai queria falar que nesse copilário será um minigame que se chama Acho um crepinho Isso ai, no decorrer do vídeo vão aparecer alguns crepinhos E quero ver vocês contarem quantos aparecem no total Valeu Lucacete Vocês esqueceram de falar desse minigame para mim Gostei, então pode jogar porque vai ter uma surpresa Em algum momento nesse vídeo E vai ter um vídeo que não saiu hein O que? Eu seja bem eu Você vai lavar a louça E você lava a louça que ele lavar porque você lava melhor Não sei se eu fico feliz ou triste com essa habilidade Vai começar já hein Ah que saco, eu não queria lavar a louça Eu queria muito lavar né Ah então leva aqui Sarcasmo seu animal Ah sacasmo, mas era bem que meu homem podia ter outra filha não é? Ah seria o ideal Ah vamos pedir para ela encomendar outro Encomendar? Sim, ela sempre fez no escorreio né Leva nove meses para chegar e ir pela cegonha Ah Isso ai, vou falar com a Ana Pera ai mãe, não é assim que funciona Ah é, mas como é que é então? Ah, o homem tem que dar saliva dele para a mulher e bebê Ei, que doce, eu sou um cuspe De certa forma sim Ah que enrolação é essa lavar a louça hein Ah mãe, o papai não pode cuspir na sua boca para nós ter um irmão? Que irmão mãe, ele quer saber se a gente não pode ter um irmão Ah, mas vocês tem um irmão, o do meio, o Clebinho Temos, nós temos Sim, é que a gente não fala muito dele nos vídeos Mãe, nem parece que você se esquece de mim só porque eu sou o mundo meio E por ai Ei, eu faço mais vídeos com você É, tem uns três meses que você falou isso e até agora nada Eu quero um propósito Galera, eu te dou um propósito Ai, é dos bons Qual? Qual a louça? Claudinho? Claudinho? Mas cadê ele? Ah, Cleitinho, você viu o Claudinho por ai? Eu não o vi Ah, ta bom, vamos ver se ele está brincando lá fora Claudinho Pronto, ela já foi Boa, foi, me salvei Pagamento? Toma Como é que eu me livro dela durante o dia? Bom, tem que se esconder né Porque se ela descobre que você faltou na escola sem ela saber Já pode pensar no pior Ai, tipo o que? Vejamos Tem o poder da chinela Tem o poder da cinta O Hazingan A Genkidama Os castigos também De castigo até Palmeiras até mundial Ai, misericórdia Faltando na escola sem a mãe saber É um crime nível 5 do GTA, mãe Ai, Cleitinho, me ajuda Por mais um pagamento eu posso garantir sua segurança Mais? Oi, só mostra aqui de novo a cena da mãe com as armas É isso que eu te aguarda Tá, toma, toma Ah, obrigado Mãe, ta aqui Mãe, que filho, mãe Você tá aí Não, mãe, me desculpa, mãe Calma, calma, calma Pra que essa choradeira? Você vai brigar comigo porque eu faltei na escola hoje, não é? Ah, não, porque hoje é sábado Me desculpa, mãe Não precisa ficar preocupado Que besteira Mas então Nã, 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 nã Caldinho é um antário Ô, Cleitinho, tamo com um problema Fala aí Cabei de saber que mamãe vai fazer brócolis na jantar hoje Ah, não, ela começou a cantar Brócolis, eu te amo Tem sinal de que ela vai fazer brócolis O que a gente faz? Eu acho que ainda dá tempo A gente tem que fazer ela pedir pizza hoje Hum, pizza, mas uma terça-feira ela não vai ouvir nós, não Nem eu, nem você, mas acho que tem um que ela vai ouvir, hein? Ô, Claudinho, chega aí! Ah, entendi Fala aí, Claudinho, pede pra mamãe pedir pizza Mas por que não, seu animal? Tem que fazer parecer que foi a ideia dele Ué, por quê? Porque senão ele vai chegar e vai falar Mãe, o Cleitinho pediu pra eu pedir pra você pra pedir pizza Ah, tá É, ô, Claudinho, tô com uma vontade de comer pizza E você? Pizza, quero Boa ideia, Claudinho Você devia pedir ela pra mamãe Ah, boa ideia, vou lá pedir Ah, mãe, mãe, vamos pedir pizza, olha Uma mão da dona Ah, quer saber? Pode ser, boa ideia Viu só? Brabo Da Carlos Pizzaria, queria pedir uma pizza de brava Mãe, mãe, tô precisando de roupa nova Que? Mas só tem dois anos que eu comprei essa roupa pra você Ah, mas ela já tá toda acabada, cheia dos furos Mano, é furo, tá em perfeitas condições Uhum, disso aí você entende, né, pai Não tinha um outro figurino? Ah, tá bom, vamos comprar roupa Mãe, tô precisando de roupa nova Ah, tá bom Cleitinho, vem cá, traz suas roupas Mãe, mãe, tá aqui as roupas, mas pra quê? Ó, metade pra ele e metade pra você Ah, mas mãe, essas roupas nem cabem nele ainda Ah, disse muito bem, ainda E se eu comprei, eu que decido, sem discussão Ah, mãe, mas eu queria roupa nova Ah, tem roupa nova na internet, no YouTube, só pesquisar É uma banda muito legal, agora não me enje um saco Mãe, tô precisando de roupa nova Ah, filho, vou te levar numa loja muito especial com roupas de graça De graça? Vamos? Sim, vem cá Ué, mas... Mas aqui é o quarto Sim, essa é a loja, o guarda-roupa dos seus irmãos Tem camiseta, bermuda, meia, cueca Cueca? Lá, vou tá novo Ah, meu, eu acabei de sair do Ben, sentada assim, que roupa que eu uso? Ah, pega do Cleitinho Poxa, ele pega as minhas roupas, depois que roupa que eu uso? Ah, pega do teu pai Ó, filho, pega essa blusa do pai aqui, ó, só tá com um furinho de nada Cê ganhou! Cê ganhou! Cê ganhou! Cê ganhou logo agora, mano Ah... Nha-ha-ha, eu vou sentar aqui, porque aqui na cabeça do Cleitinho tava sentada Nha-ha-ha-ha-ha, eu sou nitante Eita, pessoal, é assim que o Bodinho pensa Nha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- Já sei É, tudo certo Pronto Pronto, sabia Vaza daí Fernanda, você achou água pra vazar? Cê entendeu, sai do meu lugar Ah, que engraçado, não vi seu nome aqui Ah, você sabe o que eu tava sentado aí assistindo Naruto, então sai daí, por favor Tá bom, tá bom, eu saio Se você me deu controle Não, eu preciso dele O controle é o lugar Tá bom, não, toma Obrigado Ai, ai, consiga muito bem ver TV de outro lugar Funcionaria se tivesse pilha Nha, ainda tô Engraçado, aqui no quarto da mamãe e do papai tem uma TV do mesmo modelo, isso? Ah, olha só Coisa devolve-se, ferra aí Caí Oh, mãe E ainda mais pra ver se ela te ouve, porque ela não tá em casa Ganhemos Hum, nossa, vontade de comer o McLanchos, felicidades Opa Olá Ah, boa ideia, Clebinho Oxi O que, mãe? Vamos no Carlos McDonald's Ah, vamos sim Ai, que bom, é, Claudinho e Cleitinho, se quiserem Nossa A mãe esqueceu da gente Ué Acorda eles Filho, filha, acorda Ai, 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 ai Na hora da escola, café da manhã já tá pronto Você lembrou de me chamar? Vamos, Clebinho, irmão do manhã, pra não se atrasar, filhinho Tá Obrigado, mãe Tchau Ai, olha, olha Tem demorado porque esqueceram de acordar a gente De repente eu não existo Tem algo errado Preciso de alguma forma de testar o que tá acontecendo Ah, oi, meu filho, que nota a existência, tá tudo bem? Ah, eu tô Você me vê? Sim, te vejo nitidamente Ah, e aí? Oi, mãe Oi, mãe Nossa, só vejo o vento Não pode ser, mãe, você tá bem? Ah, meu filho, eu noto muito a sua existência Ah, eu sabia Tô falhando a Matrix Mas é assim que ia ser notado Valeu, Carlos Matrix Justiça ao irmão do man Onde é que é o banheiro? Oxe, Claudinho, acordado nessa hora? É, Claudinho, tá vivo? Cavalo Ué, cavalo? Ah, o que vocês estão fazendo acordados os dois? Ah, mãe, eu tava indo no banheiro e encontrei o Claudinho com o cavalo Oxe, que cavalo? Preciso Cavalo Ele tá sonâmbulo Sonâmbulo? Sonâmbulo? É quando você anda pela casa enquanto continua dormindo Aí você fala coisas sem sentido, mexe em objetos Nossa, tá até metido no controle Sim, a TV tá desligada Aí uma das causas é falta de dormir Será que eu acordo vocês muito cedo? Com todo respeito, mãe Você ainda tem a audácia de perguntar? Ai, vou pensar melhor sobre isso Bom, vamos deixar ele assim por enquanto E amanhã eu resolvo isso, viu? Boa noite Cavalo Então, Claudinho fica com maior cara de besta quando tá dormindo É você que tem Oxe Você não dava só lambido? Eu usei truque pra jogar porque o queimadorante é mafrancado O miserável é o mau miserável Ah Seu maldito Quem fez cosga? Ah, você vai pagar por ter tomado melacute Tch Não tinha sua mamelaca? Claro que tinha, mesmo assim você tomou Não é minha culpa Quem pegou foi o Claudinho E ele não sabe ler Você fica de boa aí porque pedi pra você pegar e você tomou tudo Bom que você amarrou a boca dele, porque assim ele não chama a mamãe. Até porque essa luta... Ele está pra acabar. É o que veremos. Morremos. Nossa, foi e vai ter, hein. Que barulho dele é essa? Está tudo bem, minha mãe. Ah, meus irmãos, vocês são tão inteligentes, por isso eu vou usando. Eu tenho amor por vocês dois, ainda mais para o nosso irmãozinho caçou. Eu tenho irmãos maravilhosos para me inspirar. Ai, meus filhos queridos, eu criei vocês direitinho para vocês se amarem. É, a gente se ama. Mãe, vem cá, é importante. Não, estou ocupada. Não, mãe, vem, é sério. É, mãe, vem. Até o que ele viu um thai não foi esquecido, deve ser sério. Mas o que está acontecendo? Mãe, estamos reunidos em uma assembleia para definir qual o seu filho preferido. Sem ressentimento, vamos aceitar e seguir a vida. Não entendi o que eles querem, mas é isso aí. Ai, que besteira, eu gosto dos três iguais. Acontecimento número um. Mãe, mãe, minhas notas, eu tirei tudo 10. Fez mais que obrigação, sai da minha frente. Mãe, mãe, eu tirei tudo 10 e fui melhor no longo da escola. Que zumbi dê esse mosquito? Veneno. Mãe, eu comi minha prova e tirei. Mas parabéns, meu filhinho querido, olha aqui, chocolate só para você. Ai, que exagero, eu não fiz isso. Fez, fez. É, fez. Acontecimento 2, olha as fotos aqui. Ah, é tudo montagem isso aí. Montagem? E aquilo ali na parede? Ah. E aí, mãe, vai te admitir? Ah, vocês foram gostar dessa assembleia, vão se ver comigo, hein? É, ele. Sinha. Ah, é, então os três estão de castigo até o currinho derrotar o Saitana em modo sério. Em calvície da empate. Hum, tá bom. Hum, beleza, ninguém avisa. Bora. Hum, pegar meu chocolate. Ai, por quê? Por, irmão, divide comigo. Mas é claro que não. Pois bem, eu vou jogar essa carta virada para baixo e finalizo a minha jogada. Que carta o quê? Tá o louco na droga? Vai dividir? Não. Ah, você ativou a minha carta amadilha. A mãe que aparece para proteger o filho caçula, independente do que aconteça. O quê? O que foi, filhinho? Ô, mãe, ele não quer dividir chocolate comigo. Divide com o teu irmão. Mas, mãe... Divide com o Anil, tá de castigo até o Gaines e do Pará de Tomada Nome. Não. Tá, só para entender. Se eu dividir, não deu castigo, né? Ah, sim. Divide sem castigo e sem qualquer coisa. Muito bem. Ok, para dividir, né? Prontinho. Ô, Jorge, está errado. Ué, estou dividindo. Só que você não especificou por quanto. E trata é trata, sem castigo. Ah... É, Claudinho, lhe ganhou no argumento. Miserável, miserável. GIM! Ô, Claudinho, cheguei. O quê? Pega o iogurte e deixa a ladeira para mim. Você me chamou para isso, seu animal? Tem dois, pego um para você. Ah, tá, peraí. Aqui, ó, tem a colher. Valeu. Hum... O que você fez? Eu joguei até pedindo o iogurte no lixo. Ah, tá. Lambeu a tampinha antes? Mas é claro que não. O quê? O que é que eu vou lamber? Mas isso está errado. Mãe, mas por que eu estou errado? Sempre que você tem a tampinha do iogurte, você tem que lamber. Sempre, sempre. Tem que lamber assim, ó. Shrek. Ah, oi, chamei. Ah, mãe. O que é que tu foi? O Claudinho não lambeu a tampinha do iogurte. O quê? O que foi que eu ouvi? É isso mesmo que eu ouvi? Sim. Misericorte. Não pode ser. Nem oração de vó salva. Mas eu não entendi o que eu... Claudinho, você está errado. Você está errado e acabou. Tem que lamber a tampinha do iogurte assim, ó. Shrek. Mas eu mesmo que eu tenho de ar. Eu sou o Carlos Polícia e vim para o mandato de prisão para um jovem chamado Claudinho por ter cometido um crime. Ele, senhor Carlos Policial, pode levar. Tem um crime para não ter lamber a tampinha do iogurte assim, ó. Cleitinho. Não. Sem demora, jovem. Vamos. Mavora mesmo, assim. É um crime. Claudinho está errado. Esse monte de roupa... Vocês três. Oi, mãe. Por que tem um monte de roupa jogada na cadeira, hein? Eu explico. Ah, mas se isso for mais um culto... Não, agora é verdade. As cadeiras também foram feitas para qualquer roupa. Deixar a cadeira facilita as coisas. Eu não gosto de drobar. Não, tem que guardar as roupas. Então, por que isso é a mesma coisa? Elas estão em um lugar que eu posso encontrar, elas só estão organizadas de forma diferente. Mas está amontoada em cima da cadeira. É, guardar roupa não é a mesma coisa. Mas tem que dobrar. Ah, mas é a sua opinião. Mas por que deu isso em vocês, hein? Facilidade. Preguicidade. É, preguicidade. As pessoas vão ver a cadeira. Ué, as pessoas que vêm visitar, vem para ver o guarda-roupa ou cadeira ou para me ver? Para ver móvel tem a Carlos Cassis Bahia aqui perto. E isso é com todo respeito, tá, mãe? Isso tinha que ser dito. Querida, eu não queria dizer nada, mas faz sentido. Até você. Mãe. Deixe seu lado, mãe. E apenas a sua, que é mais fácil. Lembre-se que você é mãe. O poder de mãe é... Insuperável. Parem com essa palhaçada, vão guardar a roupa ou vai ter. Alô? Alô, com quem eu falo? Aqui é o Claudinho. Oi, Claudinho, é a Carmen. Ainda é o Claudinho. É amiga da sua mãe. Tá bom. A sua mãe tá em casa? Não tá, não. Tá, e não tem ninguém aí com você, a sua avó? Não tem ninguém, não. É, realmente não tem ninguém aí ou você não quer que eu vá aí? Nas duas coisas. É, tá. Mas quem tá cuidando de você, então? Ninguém, tô sozinhozão. Você tá sozinho? Misericórdia, esse bairro é perigoso. É, fica na linha, vou ligar pra polícia. Tá bom. Ai, meu Deus, esse é tiro, cadê a polícia? O que que tá acontecendo? O que que barulho é esse? O que que tá na porta? Você é um... Mas não é minha, sou Carlos Polícia. Ligaram o reportando, o abandono de menor. Não, não, não. Deixou o Claudinho existir no Naruto pra dormir. É filho. Eu tava, mas começou a passar as lutas da Sakura. Fiquei entendiado. Mas se armou isso tudo... Meu, perdoe, senhor Carlos Polícia. Foi tudo um grande mal impudido que ela usou por esse pequeno embuste aqui. Oi, Cleitinho, beleza? Cleitinho, Bex? Pra sua informação eu te ouvi, só resolvi não te responder. Ah, tá. Vamos brincar descontes com eles? É, não briga dessas coisas de criança. Ah, vamos. Já faz cinco horas que você tá aí. Isso é segundos em tempos de Minecraft. É, e vai, vencedor vê chocolate, ó. Ah. Ah, então o vencedor tem que se lavar a louça por um mês. No caso, quem perde lava, né? Hum, agora tá interessante. Vamos deixar mais interessante ainda? Tá bom. Quem vê, você pode usar a TV por um mês sem ser incomodado. Quando os pais não estiverem vendo a TV. Hum, certo. Tudo pronto? Começa a cortar. Um, dois, três, quatro. Pronto, lá vou eu procurar o Cleitinho. Nunca vai mexer aqui. Pronto, me livrei. Agora assiste o Unipiz. Ô, mãe. Oi, filhinho, querido. E os morais de pedir uma pizza? Eu sou mais novo. Pode deixar. Já peço, filhinho. Ih, valeu. Ah, mãe. Oi, filhinho. Rapidinho, usando seus poderes de mãe. Cadê o Cleitinho? Ah, ele tá escondido dentro do armário. Por quê? Nada não. Valeu, mãe. Depois eu acho ele. Ah, Claudinho é trouxa. O que foi? Sou irmão do meio. Nem preciso brincar de esconder. Seja bem-vindo ao Pod Carlos Cast Secreto. Esse é o nosso pequeno podcastzinho nos finais de vídeos. Onde eu vou reservar esse tempinho pra mandar uns salves pra galera. Pra comentar de assuntos aleatórios. E é isso aí, minha gente. Muito obrigado a quem ficou até esse finalzinho. E comenta aí nos comentários se você viu essa parte aqui. Porque eu já vou te reservar o seu nome pra mandar uns salves aí no próximo vídeo. Que esse vai ser o nosso podcastzinho secreto, viu gente? E é o final do nosso querido Pod Carlos Cast Secreto. Muito obrigado por vir até aqui. Tenha um bom dia e beba água.